Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita No gogó! Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah, meu Deus! Eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah, meu Deus! Eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita E a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é o que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo É uma curta, é um tempo que nem dá um segundo Há quem fale que é um divino mistério profundo É o sopro do criador Duma atitude repleta de amor Você diz que é luta e prazer Ele diz que a vida é viver Ela diz que melhor é morrer Pois amada não é e o verbo é sofrer Eu só sei que confio na moça e na moça Eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Como der ou puder ou quiser Sempre desejada Por mais que esteja errada Ninguém quer a morte Só saúde e sorte E a pergunta roda E a cabeça agita Fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita E eu E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser uma tela prende Ah, meu Deus, eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita E eu E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser uma tela prende Ah, meu Deus, eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita É bonita, é bonita É bonita e é bonita Bonita E eu E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser uma tela prende Ah, meu Deus, eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita Alô, carombé Alô, pássaro, sempre Vamos lá A hora é esta A energia em o ar A energia em o ar Não se pode ocular Carazão De minha vida Em o ritmo de amor O eco de meu amor Mi carombé É a avenida A energia em o ar Não se pode ocular Carazão De minha vida Em o ritmo Em o ritmo de amor É a ego de meu amor Me carombé É a avenida A água é carombé Espirando a Roma Pra soma real Minha alma vibra com meu samba É a cadência De la simpônica nacional Doi a língua Eu sonho Que eu estria O amor Me deixa ser ganha E me recuento de flota, de negro, valente E meu rosto de uma estica, me charei para sempre Maneiras putas de ambições, em la búsqueda, em la liberação Estava em neve o traçoneiro, a defender la dignidade Pois entanto, eu peligro o inimigo, com a dança de la sexualidade Estava em neve o traçoneiro, a defender la dignidade Pois entanto, eu peligro o inimigo, com a dança de la sexualidade Os soldados se ocupam, camuflados com a labura lenta Com a tosia e o cavaleão, assediando a suspensa As mãos são as coisas habituais na luna E ganhos de ver, e ganhos de emoção Vozes de vida, mas mostro de uma imaginação E seu lindo, quero saber, como produzir o meu ser As alas respondem a ansiedade, escondem a luz, que é a verdade Pero a mistura, não dura muito A realidade, vem a brilhar 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 Me derrubou de minha mão, me carumbe, ela me derrubou, adelante carumbe Defina a louca, passou mais real, minha alma vibra com meu samba E na cadência, pela simbônica nacional Olha aí, que eu sonho em espiar, derrubou, me derrubou sem ganhar Me derrubou de glória, me derrubou valiente E meu anjo é simbônica, é para sempre Maneira, puta, de ambição, pela búsqueda, pela liberação Está em meu rio traçomero, a defender, la dignidade Pois entrando, é um peligro preventivo, com a dança pela sensualidade Está em meu rio traçomero, a defender, la dignidade Pois entrando, é um peligro inimigo, com a dança pela sensualidade Os soldados, os soldados, seu custão, camuflados com a largura ameaçada Com as forças que o cavaleão, acertando a suspensa Nós mostramos a vida em laguna, em que eu sempre perdi a impulsão Ó, às vezes é vida, nós mostramos a imaginação Se eu ligo, quero saber nos vamos produzir o meu ser Mas a anjo escondeu a ansiedade, escondeu a luz e a abertar Pero a mentira, não dura muito, a realidade Fez o abrigão, a imensidade de Tortuga, amor e guai Não há, la energia era e não se pode ocular Nada só tem vida, é um ritmo, é um ritmo de um tampo Ele é o meu amor, me barumbe, que é a avenida La energia era e não se pode ocular Nada só tem vida, é um ritmo de um tampo Ela é coisa de mim amor, me carumbeu e lá tem vida Valeu